Maria, Maria é o som, uma certa magia, uma força que muito alerta Uma mulher que merece viver e amar como nunca, qualquer com o planeta Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte Lenta de uma gente que grita quando deve chorar e não vive a pena Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter cana Sempre que se transformou a marca Maria, Maria é o som, é a dor e a alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonhos sempre Entra na pele, é só no mar, capaço, a estranha mania que fica na vida Música 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 Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter cana Música 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 Mistura a dor É alegria Mas é preciso ter manhã É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre Quem traz na pele essa marca possui A estranha mania de ter Fé na vida É preciso ter sonho 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 Bravo!